Uma nuvem de lágrimas Ainda espera o sonho chegar Com o brilho do sol raiar Seguindo seus passos na estrada Coração ferido quer parar Uma voz dentro do peito diz Eu estou nessa com você Filho meu, confia em mim Filho meu, quando você chora eu também choro Filho meu, se não puder andar eu te levo no Colo Filho meu, você não me sai do pensamento Filho meu, é hoje o fim do teu sofrimento Filho meu, quando você chora eu também choro Filho meu, se não puder andar eu te levo no colo Filho meu, você não me sai do pensamento Filho meu, é hoje o fim do teu sofrimento Filho meu, se não puder andar eu te levo no colo Seguindo seus passos na estrada Seguindo seus passos na estrada Eu estou nessa com você Filho meu, confia em mim Filho meu, quando você chora eu também choro Filho meu, se não puder andar eu te levo no colo Filho meu, você não me sai do pensamento Filho meu, é hoje o fim do teu sofrimento Filho meu, quando você chora eu também choro Filho meu, se não puder andar eu te levo no colo Filho meu, você não me sai do pensamento Filho meu, é hoje o fim do teu sofrimento Filho meu, se não puder andar eu te levo no colo Filho meu, se não puder andar eu te levo no colo Filho meu, se não puder andar eu te levo no colo Filho meu, se não puder andar eu te levo no colo Filho meu, se não puder andar eu te levo no colo Filho meu, se não puder andar eu te levo no colo Filho meu, se não puder andar eu te levo no colo Filho meu, se não puder andar eu te levo no colo Filho meu, se não puder andar eu te levo no colo Filho meu, se não puder andar eu te levo no colo Obrigado.